Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que destina quase R$ 12 bilhões para pesquisa, produção e aquisição da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Aqui no Senado, foi apresentado um projeto com regras para organizar o acesso da população à vacina. A notícia é como uma luz no fim do túnel e traz esperança para todos nós brasileiros. Uma das mais conceituadas instituições científicas do mundo, a Fundação Oswaldo Cruz vai produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. Quando se trata de campanhas preventivas e especificamente vacinação, nosso sistema de saúde tem conhecimento e equipes prontas para entrar em ação. Sem dúvida, a experiência que a gente tem no Brasil com a vacina e com o programa de vacinação, que é um programa bastante robusto, bastante capilaridade, vai facilitar a distribuição e a vacinação em massa da população quando a gente tiver uma vacina disponível para a Covid-19. Tudo isso é verdade. Só que, desde agora, cinco meses depois da chegada da pandemia, é preciso estar alerta para que não se repitam os mesmos erros do passado. Para que não haja o leilão, o que ainda mais, o privilégio de alguns em prejuízo de muitos. E para evitar que isso aconteça, que os senadores estão se movimentando. Sobrepreço, mercadorias interceptadas, desvio de milhões em recursos públicos. Ninguém quer que se repitam a correria e o vale-tudo que foi a compra de respiradores, leitos de UTIs e equipamentos de proteção. Quando a vacina ou as vacinas chegarem, tudo terá que ser diferente. O projeto do senador Alessandro Vieira prevê que a transferência de recursos federais para a compra das vacinas siga critérios técnicos, considerando o tamanho da população, o percentual dos grupos vulneráveis, a taxa da população já acometida pela Covid-19, além do número de casos e óbitos. Além disso, indica que a prioridade na vacinação seja para grupos de vulneráveis, como idosos, diabéticos e outros. O objetivo do projeto é garantir a distribuição igualitária das vacinas quando estiverem disponíveis para o público brasileiro, adotando critérios estritamente técnicos, baseados no melhor conhecimento da ciência e da saúde, fugindo da politicagem e da disputa econômica entre entes federativos. O plenário virtual do Senado aprovou nesta quinta-feira um limite para os juros das dívidas do cartão de crédito e do cheque especial. Outro projeto aprovado cria a revalidação emergencial de diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras. Cheque especial e cartão de crédito são considerados os vilões da alta taxa de juros, mas muitos brasileiros utilizam esses recursos por serem fáceis de contratar. Com a crise econômica provocada pela pandemia, a busca por essas modalidades de crédito deve aumentar. Pensando nisso, senadores aprovaram um projeto que congela os juros do cartão de crédito e do cheque especial em 30% ao ano para dívidas feitas durante o estado de calamidade pública, que começou em março de 2020. O objetivo é ajudar principalmente o pequeno empresário, o profissional liberal e o empregado, que perderam a fonte de renda. Neste contexto de dificuldades e onde se apela por mais participações efetivas de apoios materiais, é que se confia na compreensão das instituições financeiras para que tenham sua cota de colaboração. Esta é uma hora também de chamar a atenção para os bancos. Esperem aí, ponham a mão na consciência. O que vocês fazem é injusto. Tem que repensar juros no Brasil, que são contestados há anos pelos brasileiros e ninguém mexe nisso. Após a pandemia, o Conselho Monetário Nacional deve definir os limites das taxas de juros do cartão de crédito. Apenas cinco bancos são responsáveis por 90% do crédito. Basta que cinco banqueiros se reúnam ao redor de uma mesa e decidam quanto querem ganhar, qual a taxa de juros que desejam cobrar, nós temos que colocar um freio de arrumação. E este é o início, até dezembro deste ano. São 200 vezes mais do que a Selic é o que se cobra dentro da... ...em juros. Intervir na economia de forma não técnica é absurdo. Também foi aprovado um projeto que prevê um revalida emergencial para que mais médicos formados no exterior estejam disponíveis para atuar no Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus. Estamos criando um revalida emergencial com um prazo de 90 dias para o período da pandemia, o que significa dizer que teremos ainda este ano um revalida, criando a figura do revalida emergencial, abrindo a possibilidade para que universidades de excelência privadas, juntamente com as universidades públicas, possam realizar o revalida. E criando, obviamente, a obrigatoriedade do revalida semestral, duas vezes por ano, portanto, e se a pandemia se estender ao longo de 2021, nós teremos, portanto, quatro revalidas no ano de 2021. A quantidade de médicos que tem não é suficiente para dar conta da emergência sanitária que todos os brasileiros convivam. O Senado ainda aprovou o texto do Protocolo de Nagoya, que é um acordo internacional assinado pelo Brasil em 2011, sobre acesso a recursos genéticos e divisão dos benefícios obtidos com a exploração da biodiversidade. Os sintomas da Covid-19 são sentidos também no bolso do cidadão. Muita gente perdeu o emprego ou a fonte de renda com medidas de contenção do vírus. A população mais pobre é a que mais deve sentir. E como ficam as contas de quem não tem dinheiro entrando em caixa? Pensando nisso, o senador Rodrigo Cunha propôs uma moratória ao contrato de alguns serviços que ele considera essenciais. A crise econômica causada pelo coronavírus pode levar mais de 14 milhões de brasileiros à pobreza. Um estudo das Nações Unidas projetou cenários em que a redução de renda e consumo podem chegar a 20%. Com isso, vai ficar mais difícil deixar as contas em dia. Um projeto do senador Rodrigo Cunha quer garantir que, pelo menos aqueles contratos considerados essenciais, tenham um pagamento suspenso sem o corte de serviço. O texto considera serviços essenciais o fornecimento de energia elétrica, o fornecimento de água e a coleta de esgoto, o fornecimento de gás de cozinha encanado, a telefonia fixa e móvel e o provimento de internet móvel. Depois do dia 31 de dezembro, o consumidor deve pagar em até seis vezes, sem incidência de juros, os valores que ficarem em aberto. A regra vale para contratos entre o dia 1º de abril até o dia 20 de dezembro deste ano. O projeto também permite que outros consumidores, e não só os de baixa renda, façam um pedido de moratória. Por exemplo, quem perdeu o emprego durante a pandemia, um microempreendedor individual que teve de fechar as portas por mais de 30 dias por causa de um decreto de calamidade pública e o consumidor que ficou doente com a covid-19 e, por causa disso, teve de se afastar do trabalho. Pelo texto do projeto, o requerimento de moratória deve ser feito eletronicamente e deve ter também documentos que comprovem que a pandemia afetou o orçamento familiar. Contratos de previdências privadas, seguros, assistência à saúde e operações de crédito também podem ser objeto de moratória. A Federação Brasileira de Bancos acredita que uma moratória pode dificultar a oferta de crédito e retrair investimentos. E lembra que os bancos vêm renegociando as dívidas dos clientes desde o início da pandemia. A recessão será pior se o risco de crédito e inadimplência não forem mitigados. Isso pode, inclusive, gerar impactos negativos na oferta de crédito. Os bancos estão, desde o início da pandemia, totalmente focados em renegociar as dívidas. E se o quadro de piora persistir, há toda disposição para nós ampliarmos os períodos de carência que foram inicialmente 60 dias, já chegaram a 180, caso haja necessidade para que nós tenhamos a dar mais alívio financeiro aos consumidores. E na quarta-feira, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, falou na Comissão Mista da Reforma Tributária. O assunto está em exame pelo Congresso e vai afetar o dia a dia dos brasileiros. Paulo Guedes começou sua fala destacando o empenho do governo em minimizar os efeitos da pandemia. Disse que o impacto na economia tem sido menor do que se esperava. O Brasil, que tinha 33 milhões de pessoas em regime de CLT, preservou 11 milhões de empregos. E, ao mesmo tempo, lançamos uma camada de proteção social para 38 milhões de invisíveis. Reconheceu o protagonismo do Congresso na reforma. Em vez de mandarmos uma PEC que pudesse colidir com duas outras PECs que já estão no Congresso, para que sejam analisadas pela Comissão Mista e sejam, então, ou modificadas, ou melhoradas, ou encaixadas pela Comissão Mista. Sem meias palavras, resumiu o sistema tributário nacional. Um sistema tributário perverso, regressivo, ineficiente, literalmente um manicômio tributário. Falou do novo imposto sobre valor agregado, IVA, que vai ser cobrado sobre bens e serviços e vai substituir impostos federais e estaduais. Isso deverá ser acoplado aos IVAs estaduais, formando, então, o IBS, que é o projeto que está aí na PEC 45. E tranquilizou quem teme o pior. Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. Nós saímos de 18% do PIB há 30, 40 anos atrás, estamos hoje em 36% do PIB. É muito acima da média dos países em desenvolvimento e não há uma contrapartida eficiente de prestação de serviços. O secretário especial da Receita detalhou alguns pontos da proposta do governo. Por que começar pela extinção do PIS e da COFINS? Porque são duas contribuições extremamente complexas e que, por conta dessa complexidade, geram uma série de problemas que prejudicam os investimentos e a atividade produtiva. Nem tudo virá abaixo. Alguns regimes diferenciados serão respeitados, como também algumas isenções. As isenções que hoje existem na importação do PIS e da COFINS, que serão mantidas na CBS, como remessas sem valor comercial, encomendas, bagagens, zona franca de Manaus e áreas de livre comércio, matérias-primas, máquinas e equipamentos. Os regimes diferenciados que foram mantidos por questões técnicas ou mesmo da legislação, o Simples Nacional permanece sem nenhuma alteração com as regras hoje existentes, O regime agrícola que dá condições de guarde-concorrência para os pequenos agricultores rurais, pessoas físicas. O plenário virtual do Senado aprovou, nos últimos dias, três projetos. Um deles autoriza o uso do salário-educação para pagar professores. O projeto permite, durante o período de calamidade pública, que os recursos do salário-educação sejam utilizados para pagar o salário dos profissionais da área. Hoje, esse dinheiro é repartido em cotas entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal e só pode ser usado para investimentos em políticas públicas educacionais. É importante a desvinculação dessas receitas nesse período de calamidade para darmos maior possibilidade de ajustes nas contas públicas dos municípios. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, a previsão de queda na arrecadação, de maio até o final do ano, em relação a 2019, alcança o déficit de R$ 63 bilhões nas contas públicas municipais. A proposição se refere a pagamento de pessoal sem especificações para evitar quaisquer interpretações equivocadas ou dúbias que gerem ou possam gerar necessidade de corrigir eventuais desvios. É preferível ser redundante e esclarecer que se trata de pessoal da educação básica pública. Também foi aprovada uma ajuda para agricultores familiares durante a pandemia. Os agricultores que não foram contemplados pelo auxílio emergencial do governo vão ter o direito de receber R$ 3 mil parcelados em cinco vezes de R$ 600. Mulheres-chefes de família podem receber R$ 6 mil. O texto também prevê incentivo à atividade produtiva no valor de R$ 2,5 mil para famílias abaixo da linha da pobreza. Hoje, a agricultura familiar, todos sabem, é responsável pela produção de cerca de 70% dos alimentos que chegam para o povo brasileiro vem da agricultura familiar, além de produzir alimento saudável, inclusive que vai ao encontro da segurança alimentar e nutricional do nosso país. Com o objetivo de evitar aglomerações em transportes públicos, a senadora Rose de Freitas apresentou um projeto que prevê a possibilidade de uso do Vale Transporte para pagar despesas de aplicativos como o Uber. Especialistas definem que o distanciamento social é uma das principais formas de diminuir os riscos de contágio do coronavírus. Medida complicada para quem depende de transporte público. Mesmo no pico da pandemia, ônibus e metrôs continuam lotados. Para tentar mudar essa realidade, a senadora Rose de Freitas apresentou um projeto de lei que tem como objetivo incentivar o uso de transportes por aplicativos para diminuir aglomerações. O projeto 3948 que fizemos, ele tem o objetivo de criar o Vale Transporte que é uma alternativa que você tem ao transporte coletivo, você que não pode se expor e a empresa pode lhe dar essa condição de ter esse Vale Transporte como crédito que você possa usar em aplicativo. Ela lhe favorece na questão de você ir trabalhar, sabe que não pode faltar o trabalho, tem que continuar trabalhando e a empresa pode ser solidária a você que está ali se expondo em nome do ofício do seu trabalho. Faço uso do transporte público diariamente e tenho sim um certo receio de utilizar o transporte público pelo alto índice de contágio pelo novo coronavírus, porque dentro do transporte público existe sim aglomerações. O presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do DF acredita que o projeto de lei pode diminuir a demanda por transportes coletivos. Mas questiona a maneira como o projeto vai ser implementado. O grande problema, que ainda teremos que ter um estudo melhor para saber a diferença tarifária entre os aplicativos, os transportes por aplicativos, o transporte rodoviário e o metroviário. Mas essa diferença teria... De onde viria essa diferença? Que também não pode ser onerado pelo... O trabalhador não pode ser onerado por isso. A flexibilização do uso do vale-transporte em veículos por aplicativo contribuirá para o maior controle na disseminação da Covid-19. Sabemos que o transporte coletivo pode concorrer para uma maior aglomeração de pessoas e essa aglomeração pode ser um risco grande para a transmissão, principalmente por terem pessoas assintomáticas ou com sintomas brandos que podem estar transmitindo o coronavírus. Mesmo utilizando o veículo por aplicativo, uma série de cuidados devem ser observados. A higienização das mãos devem ser constantes, o local onde o passageiro senta tem que estar também limpo, com a asepsia realizada, os vidros devem estar abertos e o uso da máscara é obrigatório. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade manter as medidas de proteção aos indígenas no período da pandemia. As ações de saúde haviam sido determinadas em julho pelo ministro Barroso, após o veto do presidente Bolsonaro a trechos da Lei de Proteção aos Povos Indígenas contra a Covid-19 aprovada pelo Congresso. No próximo domingo, dia 9 de agosto, lideranças indígenas de todo o país realizam um grande encontro nacional online para chamar a atenção para a situação de emergência em que se encontram diante do avanço do coronavírus nos territórios indígenas brasileiros. A live deste domingo celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas. O som que traz a força invisível do Maracá ecoa entre as nações indígenas brasileiras. É um chamado do coração, uma conexão espiritual com o sagrado e o planeta Terra, pela vida das populações originárias. 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas. Uma data criada pela ONU para reconhecer a contribuição cultural e os direitos dessa população. De cerca de 370 milhões de pessoas em todo o mundo, 900 mil aqui no Brasil. Um dia também para um chamado de emergência. É um momento de muita fragilidade nós como pós-indígenas por sermos vulneráveis a esse coronavírus e também ao momento político que vemos passando da falta de políticas. Como é a demarcação, a garantia da demarcação de nossas terras e também a segurança dos nossos territórios que nos está garantido pela Constituição brasileira. A segurança garantida na Constituição não tem sido suficiente para garantir a segurança na vida real. Indígenas continuam sendo assassinados, vítimas do antigo conflito pela terra. E agora morrem também vítimas do coronavírus. Hoje, muitas invasões das nossas terras, por madeireiros, garimpeiros, grileiros, de terras públicas e terras indígenas, nessa pandemia nos deixa ainda mais vulneráveis. A pandemia chega por pessoas que invadem os territórios. O cenário de aumento no desmatamento, aumento nas queimadas, aumento nas invasões por parte de madeireiros, grileiros, garimpeiros, somente na terra indígena, aliás, no território Yanomami, são mais de 20 mil garimpeiros, exercendo uma atividade de forma ilegal, colocando em risco a vida de inúmeras comunidades indígenas. A violência contra os indígenas não é novidade. E os relatos são inacreditáveis. Uma investigação feita em 1967, a pedido do governo militar, resultou no relatório Figueiredo. O documento relata verdadeiras atrocidades cometidas por fazendeiros e por funcionários do próprio serviço de proteção aos índios da época. Caçadas humanas feitas com metralhadoras, dinamite jogada de aviões nas aldeias, contaminação por varíola, roubo, estupro, escravidão. Mas não é só desse tipo de violência de que trata o relatório. Em um trecho ele diz a falta de assistência é a forma mais eficiente de praticar o assassinato. Embora a gente não tenha muitas razões para comemorar esse Dia Mundial dos Povos Indígenas, é importante a gente reverenciar, enaltecer a mobilização, a resistência indígena que dura mais de 500 anos. É necessário que um momento como esse, um dia como esse, nós façamos uma reflexão se temos que comemorar ou se temos que nos organizar para manter a nossa resistência. A comemoração é porque estamos vivos. Mas é necessário que cada dia seja um dia de comemorar a vida. Porque a vida dos povos indígenas interessa. Vidas indígenas interessam. E durante este fim de semana a TV Senado exibe uma programação especial para marcar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Na nossa página na internet você pode consultar os horários de exibição dos conteúdos relacionados ao tema. E nesse final de semana tem programa Eco Senado, o espaço para os temas do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável na nossa programação. Confira agora alguns destaques da edição desse programa na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes. O distanciamento social como janela de oportunidade para a reeducação dos sentidos. O Eco Senado de agosto mostra que a força da vida e a poesia da natureza muitas vezes podem estar bem mais próximas de nós do que imaginamos. Os girassóis levam de três a quatro meses para amadurecer e florescer. Esse aqui surgiu em maio em plena pandemia. Sua semente veio trazida na enxurrada nas últimas chuvas do outono brasiliense. Foi nascer bem do lado da casa do seu Zequinha que tem uma horta e duas lindas palmeiras. Você vai ver também nessa edição do Eco Senado que o branqueamento de corais esse ano na costa da Paraíba surpreendeu os pesquisadores. O fenômeno é resultante do aquecimento das águas do mar e acontece regularmente de forma cíclica. Mas na intensidade em que foi registrado em março, abril e maio desse ano coloca em risco a própria existência dos recifes de corais da costa brasileira. Os corais eles são extremamente exuberantes coloridos enfim então é muito muito nítido durante esse período do evento do branqueamento eles ficam perdem totalmente suas cores porque a cor vem dessas microalgas e não é só a perda da cor que nos preocupa é justamente que eles estão perdendo nesse período a sua fonte de alimento e a fonte de oxigênio que os mantém vivos. O programa Eco Senado vai ao ar sempre aos sábados e domingos às nove da manhã e às quatro da tarde e a coluna Momento Eco termina aqui. Tchau até a próxima. Nós ficamos por aqui você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br barra tv obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.